Galerinha, beleza? Aqui é o LipHop trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, vou estar trazendo aqui o início da minha arte, tá? Que eu pedi é o controle hitbox. O que é o hitbox? Ele usa botões. Quanto nos direcionais ou botões de ataque. Exemplo aí, jogos de luta. E eu tô migrando do teclado pro hitbox, pessoal. Porque eu tô querendo melhorar mais ainda meu jogo. Quanto em durabilidade, precisão, velocidade. Eu vou ter tudo isso nesses botões que eu vou estar utilizando agora. Que chama Sama. É a top 1, no caso do mundo, pessoal. De qualidade. Então eu resolvi falar com o Edge, que ele é da Secod Impact. Eu tava querendo personalizar o meu controle. Colocar as imagens em cima do controle. Colocar os botões, por exemplo, mais juntos ou separados. Da forma que você achar melhor. Você pode estar fazendo isso. É a vantagem da Secod Impact. Qualidade, tá? Pode personalizar seus controles. Da forma que você quiser. Tá certo? Você tem suporte, tem garantia. E eu recomendo muito. Eu vou passar o link na descrição desse vídeo aqui pra vocês. E eu vou estar trazendo aqui a minha arte. Tá? O início. Vou mostrar o desenho. Como que vai ficar o meu hitbox. Tem pessoas também que estão acostumadas a utilizar controle de arcade. Aqueles de fliperama. Utilizando o manche com os botões. Eles também fazem. Então, pessoal. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Tá bom? Então eu vou deixar aqui a minha arte pra vocês. Valeu, hein? Tamo junto, hein, rapaziada. Fui, rapaziada. Round 1 Fight Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny Flawless victory Flawless victory Flawless victory Flawless victory Fight